Aê, boa noite rapaziada, cês tão da hora? Sumemos, e aí ratão? Sumemos, tchau Aê, vem com nós, aí É rato, é Aê, esse aqui é o rato, não, não finja É rato porque ele evoluenteado pelos ratos cinza É complicado essa parada, tiozão Mas hoje você não vai ser o mestre espírita, não É isso mesmo que eu vou fazendo tranquilinho Meu verso pra você é como se fosse racunim É complicado, você tá de brincadeira Então hoje o rato fica com o rap preso na ratoeira É complicado essa parada, demais Eu vou tranquilizando aqui, até na paz Eu vou tranquilizando aqui na pista Ele tá apanhando, tá rindo, olha só o que saiu, mas o que saiu Complicado demais E eu vou tranquilizando e fazendo que o rap é eficaz E aí tiozão, cê tá ligado que no time do rap Pode parte, cê não foi nem relacionado Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais Ô DJ Niaque, ô DJ Pelé, ô DJ Júnior Eu vou tranquilizando aqui, Deus é mais, Deus é mais Esse maluco é mó escroto, falou que eu tô com o rabo preso na racueira e cê tá com o rabo solto. Ah moleque, cê tá ligado, não vai falar que cê não foi avisado. Aí já era moleque, sem maldade, cê tá ligado mano, eu chego na sagacidade, cê tá ligado mano. Então espere, esse maluco quer rebolar na base do Puff Daddy. Aí, tá ligado truta, desacredita, mano, o gato mata essas papitas, cê tá ligado. Ele falou que vai bater em mim, como cê vai fazer isso com um verso tão ruim? Maluco, desculpa, não dá pra entender, volta pra sua casa e vai estudar R.A.P. Ah! Oh, 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 dançando. Dá logo, dá logo, dá logo, dá logo, dá logo. Ah! Ah! Ai, ai. Ó, isso aí no tempo gaulido tinha quebrado as vidraças. Cê é louco, meu Deus do céu. Ó, eu preciso, por favor, de mais um microfone sem fio, que eu ia usar o com fio ali, aí um ficou preso, o outro ficou solto, eu fiquei com medo. É, mano. Essa altura. Essa altura. Que que eu vou dizer em casa? Recapitulando, valeu, Cezinha. Esse aqui tá pegando fogo, que é dos MC que tão batalhando. Recapitulando, é 30 segundos pra cada pra ver quem tem mais malemolência verbal. É isso? Depois disso aí, irmão, pelo amor de Deus, que agilidade. Eu vou pedir essa aqui. Por favor. Faça um barulho pra ele, bro! Faça um barulho pra rato! Faça um barulho pra rato! E de novo... Obrigado.